O maior da turma, seu nome? Meu nome é Wellington Pedro, tenho 15 anos de idade, sou de Mafra, Santa Catarina. Santa Catarina, seja bem-vindo. Agradecendo o convite, né? Agradecendo aí essa oportunidade dessa participação aqui hoje. Agradecendo esse povão querido que tá aqui vibrando com a gente. E toda a equipe da TV Aparecida por essa oportunidade. Muito obrigada. Então o Pedro canta pra gente, Mulher Maravilha! Bora cantar? Vamos fazer então. Vamos fazer as músicas. A primeira é? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Pro pessoal. Aí, vamos fazer o seguinte. Pessoal aí, quem souber a letra, quem quiser cantar, vamos cantar junto, beleza? Vamos simbó! Eu queria ser a cama que ela deita. Eu queria ser seu primeiro amor. Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama E ganhar seus beijos e abraço apertado Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou um pobre coitado Olha lá, pessoal! Eu não ouvi vocês! Mulher Maravilha De muito sucesso Para o mundo inteiro É belo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Aleluia Muito obrigado É sério que você ganhou esse acordeão dos seus pais aqui na televisão? Não, na verdade o meu primeiro instrumento Meu primeiro acordeão A gente fez uma rumaria aqui Para Aparecido do Norte Lá da nossa cidade Eu tinha cerca de 6 anos na época Daí eu vi um pequeno acordeão Era de brinquedo, né? Oito baixos ali E como eu era apaixonado pelo instrumento Eu falei para o meu pai Eu não vou sair daqui sem você me dar esse acordeão para mim Daí foi assim Meu pai comprou o acordeão Me deu de presente E eu fui me desenvolvendo cada vez mais Então o primeiro acordeão você comprou aqui na cidade de Aparecida? Seu pai E aí que desenvolveu essa vontade de tocar Sim E ser acordeonista deve tocar Baruzã Já faz assim Eu já estou na música há praticamente uma década Já que a gente já está nessa vida de música, né? Sim Mas aí essa explosão que deu faz pouco tempo, né? Assim que a gente está aí viajando bastante Fazendo bastante show E a gente só tem a agradecer a Deus Eu quero agradecer a minha família Estar ali acompanhando com a gente aqui de perto E agradecendo a todo esse porrão querido Do Brasil inteiro Que abraçou nós Parabéns pelo talento Vamos aplaudir Daqui a pouquinho vai cantar mais pra gente Muito obrigado Obrigada Obrigada